Eu começo esse post aqui repetindo um post do Robson Bambu Obrigado a quem esperou o desfecho do inquérito e acreditou na justiça É isso mesmo, é assim que tem que ser feito Jornalista não é juiz A acusação de estupro é uma coisa muito séria E deve ser comprovada até que alguma punição seja determinada pela justiça E o Robson Bambu provou na justiça que é inocente E o processo acabou sendo arquivado pelo Ministério Público E fica aí uma lição, da mesma forma como aconteceu lá no passado Com a Escola Base de Brasília, recentemente com o Neymar E agora com o Robson Bambu A gente precisa tomar muito cuidado para não pré-julgar Teve gente que infelizmente na imprensa fez isso Sugeriu a culpa e ele não tinha nada de culpado E isso ficou provado na justiça Jornalista tem que ser analista, tem que informar E acima de tudo tem que ser justo E às vezes, infelizmente, algumas pessoas não são justas Especialmente no nosso meio Então, a Transamérica reconhece o que foi determinado pela justiça E disse isso no ar Então, parabéns a quem foi justo com a verdade